Puto, se não aguenta que se joga do trem Já linkou o pote, mas só me fala o que ele fez Pode juntar ele e eu, Bob, que acabo com os dois de uma vez Quero a família no pódio e pau no cu de vocês Manda ameaça Deu, deu Deu, deu, deu Salve, salve, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Desliga só, mano, aqui quem fala é o Charlie Santos E o vídeo de hoje, mano, vai ser uma reação, tá ligado? Não sou de uma rapaziada aqui do sul Que eu acho braba, mano Rapaziada da Mizu ali, o som deles são muito foda, tá ligado? É uma estética muito foda, mano, muito foda Vocês são que são do eixo, pá Mas, tá ligado, do arredor do Brasil Eu não sou do sul e não conhece Mizu, mano São, tá ligado, que vocês estão perdendo, mano Os menores são brabos pra caralho, tá ligado? Vou exigir esse som do Nagoma, que ele me deu um salve lá no Twitter, pá E eu vou estar reagindo a esse som aqui, tá ligado? Localização ali, Porto Alegre Quando tudo que você toca vira ouro, o ouro não é tão ouro assim Rapaziada, eu tô assim Que eu subi, eu subi três andares de escada pra pegar o fone que tava lá embaixo, tá ligado? Eu subi correndo pra não atrasar o vídeo Bola de reação, então Três, dois, um e Me des... Me des... Me des... Me des... Me des... Joias na gaveta Ouro na estante Tu sabe que é bom Foda, mano Venho da cidade Que não tem amor, não Nada na cabeça Drogas na minha mão Tenho seus pecados na palma da mão Sua bunda combina com o meu tapão Sua pele na minha é a solução E se não foi real essa sensação Sabe que é o controle A situação Sempre ser real Não tem jeito não Tu pensar em mim estando com ele ou não Tu pensar em mim estando com ele ou não Sabe que é o controle Maralho, tô viajando A situação Sempre ser real Não tem jeito não 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 Que pariu, mano Foda Tem um ministante Você sabe meu dom Joias na café Ouro na estante Tu sabe que é bom Venho da cidade Que não tem amor Nada na cabeça Drogas na minha mão Caralho, mano Que som brabo, mano Puta que pariu, mano Papo reto, romano Destruiu na produção aí do som, tá ligado Esse beat assim, mano Sentir na alma, tá ligado Sem contar com o flow Toda a vibe do som Toda a estética, mano Essa parada merece milhões de views, tá ligado Achei muito foda, mano Muito foda assim mesmo, mano E o mais foda dessa rapaziada é o que, mano Tipo assim Eles fazem uma parada totalmente diferente Do que, tipo Tá na moda, tá ligado Diferente de muita coisa que tem no eixo, tá ligado Achei muito brabo, mano Vou até me inscrever aqui no canal do mano Pra acompanhar os mais sons aqui, tá ligado Pô, rapaziada Olha só Pra vocês terem noção O som tá recém com mil views, tá ligado, mano Pra vocês terem noção Olha a qualidade da parada, tá ligado Cê acha que isso merecia mil views, mano? Nerecia muito mais, tá ligado Então é isso, mano Vou pedir pra vocês que são meu público, mano Vai no link da descrição Ouve esse som aí Fortalece o menor, tá ligado Que o bagulho ficou brabo É isso Se você viu o vídeo e gostou Deixa o like Se segue no Insta Se inscreve no Insta Se inscreve no Insta Se inscreve no Insta